O pau tá comendo O pato e o gato, no meio da rua, ao vivo E o pato tá metendo a porrada no gato Tira o gato, tira o gato O gato tá apanhando pra caraca Sai gatinho Calma aí, calma aí, calma aí Tira esse gato aqui O pato tá possuído Arrebentou o gato Arrebentou O pato tá possuído Olha o rabo dele Olha o gato nocauteado Lá vai o pato marrento Cara